E aí pessoal, muito boa tarde. Estou aqui no campo de futebol do Grêmio, na colônia Santana, em São José. Deparei com o helicóptero dos bombeiros e obtive a informação que eles foram acionados devido ao atendimento no Hospital IPQ. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, isso é extremamente importante. O campo de futebol aqui é um dos melhores lugares que tem aqui para fazer esse procedimento, tá pessoal? Pela facilidade, por campo ser cercado também, porém hoje tinha futebol. Então acompanha aí pessoal. A gravidade aí não se sabe se era paciente ou funcionário, não conseguiu essa informação, mas teve atendimento aí no IPQ, ok? Vamos acompanhar então a ação do bombeiro aí. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falando aqui sobre o Hospital Colâncio Santana, o IPQ. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.